O Felipe Reis vai trazer essa informação e nós vamos colocar aqui na tela do nosso MN40. Grau, 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 grau. A morte de Juliano Alves em decorrência de uma briga também terminou com outra pessoa ferida. João Francisco da Silva Lima, que está internado e teria sido o autor da facada. O empréstimo de uma motocicleta teria sido o motivo da morte do Juliano, que está sendo investigada pelo DHPP. Aqui nenhuma investigação, crime de homicídio ou latrocínio, ele vai para a cifra negra. Todos são apurados e com a mesma celeridade, com a mesma celeridade. Aqui a gente trata as coisas com equidade e não com dois pesos e duas medidas. Tem que ser dessa maneira, a polícia está investigando para saber o que realmente aconteceu. Essa moto estava em poder, eu recebi uma denúncia ontem. O bairro Pissarreira, zona leste de Teresina. Existem alguns terrenos baldios no bairro Pissarreira e os caras estão escondendo motocicleta roubada. Qual é a maneira que eles encontraram para saber se a moto tem ou não rastreador? Eles pegam essa moto, escondem no matagal, passa dois, três, quatro dias muito bem escondida. E nesses dois, três, quatro dias que a moto está lá, se ninguém for até a motocicleta para pegar a moto, é porque a moto não tem rastreador. Aí os caras vão lá para pegar a motocicleta. Um fica do lado de fora do terreno e o outro entra para roubar. Para pegar a moto roubada, para poder levar. E levar para o desmanche, vender e fazer o que for. Já que não tem rastreador, como é que vão descobrir, né?